Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Agora é a hora do nosso registro do material didático. A página é 58. A importância do sono. Em falar em sono, vocês gostaram da nossa festa de pijama? A Tia Mari adorou! E vocês sabem por que é tão importante o soninho? Ele é importante, turminha, porque nós precisamos dormir pelo menos 8 horas da noite. Eu sei que vocês gostam de dormir, mas não gostam? A Tia Mari também adora dormir. E é importante, turminha, porque o nosso organismo trabalha direitinho. A gente fica disposto para o próximo dia, né? Para fazer atividade, para brincar, para a mamãe contar a história, para assistir os vídeos da escola. Não é verdade? Para isso, a gente tem que dormir bem. A Tia Mari vai ler, então, o que está escrito na cochila. Vamos lá? Já é hora de dormir, não espere a mamãe mandar. Um bom sono para você e um alegre despertar. Sabe o que nós vamos fazer agora, turminha? Olha só. Nós vamos usar o guache azul e o amarelo. O que será que a gente vai fazer, Tia Mari? Vou mostrar. Como o azul, nós vamos usar uma esponjinha. Vamos esponjar o azul. Azul do quê, Tia Mari? Do azul do céu, turminha. Olha lá. A gente não dorme quando está a noite. Tiramos um cochilinho também de dia, né? Olha lá. Ai, que lindo. Pede para a mamãe ajudar vocês. E, olha, esponja tudo. Um azul. Vamos fazer um céu bem bonito. Ai, que lindo que está ficando. E o de vocês? Está ficando bonito também? Tenho certeza que está. Muito bem, turminha. Olha como ficou o céu da Tia Mari. Vocês gostaram? E a noite, quando a gente olha no céu, o que mais que tem lá em cima? Além do escuro. Tem as estrelas que ficam, ó, brilhando lá no céu. Vamos fazer as estrelas, então? Olha lá. A Tia Mari vai fazer a estrela de Amaralim. E, ó, vamos pintar com o dedinho assim, ó. Faz de conta que cada bolinha é uma estrela. E, ó, vamos pintar com o dedinho assim, ó. Ai, que legal. Será que vocês vão gostar do meu céu? Eu acho que vão. Olha lá, turminha. Olha que lindas estrelas. Vocês gostaram? Ah, muito bem. Então, eu quero que aí em casa vocês façam também um céu bem lindo. Tá bom? Beijos.